Você já falou muito na abertura sobre as punições que o Santos vai sofrer por conta do incidente ontem na Vila Belmiro. Falando um pouquinho mais das consequências dentro de campo, tivemos a confirmação de que Paulo Roberto Falcão será o interino do Santos nos próximos dias. Vai assumir o comando técnico da equipe, inclusive treinando o Santos amanhã, pensando no jogo contra o Flamengo, que vale lembrar, não terá torcida do Santos. Se você falava de futebol feminino, o time feminino do Santos vai acabar levando essa punição também, vai jogar sem torcida os jogos na Vila. Inclusive tem jogo contra o Flamengo também no domingo, o jogo pela manhã também terá portões fechados na Vila. Falar de alvos do Santos, Fábio Carilli é o principal nesse momento, ele tem contrato no Japão até o final da temporada, treina o Vare Nagasaki na segunda divisão. Mas por já ter uma passagem no Santos que teve seu objetivo cumprido, não deixou o Santos cair para a Série B em 2021, é bem avaliado pela direção e deve ser o alvo prioritário do Peixe nesse momento. Então, confirmando, Paulo Roberto Falcão, técnico interino do Santos na sequência do Campeonato Brasileiro. Neto? Neto o quê? Crack, Neto. Ah, tá. Não, porque... Mas vai ficar... Neto, que é japonês agora? Francês, né? É francês? Fala francês. Trebillon, savoir, como você vai. Então é o seguinte, é justo o Santos jogar contra o Flamengo na Vila? Paulo do Vale. Olha... Independentemente de qualquer coisa. É, assim, sem torcida, eu acho temerário, mas assim, acho que por um momento teria que mandar o Santos jogar no Acre, talvez, né? Muito bem, jacrianos. Pra você, é justo? Na Vila, com o portão fechado, eu acho que hoje, por incrível que pareça, é o lugar mais seguro. Porque se você vai pra outro lugar, o Santos teria que se locomover numa distância maior e aí poderia sofrer algum tipo de ataque dos mesmos que atacaram o Santos ontem. Então eu acho que na Vila, pelas ruas serem mais estreitas, pelo trajeto ser menor, acho que dá pra colocar uma segurança mais reforçada pra cuidar ali da delegação do Santos. O sonhador Pido Ramiro. Acho que deveria ser foda. Vou proporcionar isso pra você. Que isso? Bernadio. Aí sim. Você mora sozinho? Ainda não. Mora com quem? Com a minha mãe. Só levar mais um. Vamos lá. Mas falando sobre essa situação da Vila do Miro, eu acho que o Santos não poderia jogar lá porque... Ficou vermelho por quê? Não, não. Eu tô lendo uma mensagem. Tá lendo a mensagem? É. Vai. Eu acho que é um benefício pro Santos jogar na Vila. Porque o time conhece o gravato. Isso. Conhece o campo. Não pune. Não pune. Você deixa de punir um time que teve uma situação muito complicada. Então, na minha visão, acho que o Santos... Tira o fone do pescoço. Bota aqui igual o tio aqui. Isso. Isso. Vai lá. Termina. E é isso, craque. Aliás, estamos com uma informação boa chegando aqui. Por favor. Qual a informação? O Corinthians sofreu um bloqueio pra contratação de atletas. Inscrição de atletas por seis meses. Essa definição foi dada pela própria CBF agora. Porque envolve as dívidas do Bruno Mendes e Mauro Bozzelli. Então, o Corinthians sofre um transfer ban. E eu até estou tentando apurar se, de fato, o Corinthians pode recorrer dessa decisão. Mas, muito provavelmente, sim. Aliás, só confirmando. Se o clube quitar o débito, o caso está encerrado. O que deve acontecer muito em breve, nos próximos dias. O próprio presidente do Iriam Monteiro... Mas, agora, está... É. Então, o próprio presidente do Iriam Monteiro Alves disse que o Corinthians negocia a dívida do Bozzelli. Faz até com o próprio agente esse tipo de negociação. Isso também está envolvido o caso do Bruno Mendes. Porque o Corinthians não pagou a intermediação feita na contratação do Bruno Mendes por cerca de 28 milhões de reais. Atleta uruguaio que tem contrato com o Corinthians até o fim deste ano. Tá certo. O que mais em relação aí, meu querido? Antes do break, craque, só para a gente retomar rapidinho aqui o assunto Santos. Já que o Bruno trouxe a informação de que o Falcão será o técnico interino do Peixe. Enquanto o Alvinegro Praiano busca uma nova alternativa no mercado. Carilli é o principal nome. O Roger Machado aparece como um plano B. e aceitaria trabalhar no Santos até o final do ano. E também algumas pessoas já começaram a questionar sobre um trabalho do Carpini. A informação que até que se chegar a proposta, o Carpini vai ficar bem tocado e balançando para aceitar essa proposta. Hoje, para você, craque, o nome ideal para comandar o Santos? Jesus. Jorge? É um Jesus mesmo. Cristo mesmo, né? Cristo. 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 Tá de ítter, né?